Hot, bloody like a hurricane, oh, he Arrasei, causei, dancei Recalcada, ficou louca quando eu cheguei Revolei, empinei, parei Pra poder te provocar eu só te enriqueguei Eu não tenho culpa de ser bonita assim Na balada que eu chego até mulher pede pra mim Com um rostinho de anjo avalando os corações Por onde que eu passo eu sou centro das atenções Eu dei uma revolada que o moleque enlouqueceu Vou que a rontas vai falar tudo o que aconteceu Arrasei, causei, dancei Recalcada, ficou louca quando eu cheguei Revolei, empinei, parei Pra poder te provocar eu só te enriqueguei Arrasei, causei, dancei Recalcada, ficou louca quando eu cheguei Revolei, empinei, parei Pra poder te provocar eu só te enriqueguei Eu não tenho culpa de ser bonita assim Na balada que eu chego até mulher pede pra mim Com um rostinho de anjo avalando os corações Por onde que eu passo eu sou centro das atenções Eu dei uma revolada que o moleque enlouqueceu Porque a rontas vai falar tudo o que aconteceu Arrasei, causei, dancei Recalcada, ficou louca quando eu cheguei Revolei, empinei, parei Pra poder te provocar eu só te enriqueguei Arrasei, causei, dancei Recalcada, ficou louca quando eu cheguei Revolei, empinei, parei Pra poder te provocar eu só te enriqueguei Parei tudo